Olá pessoal, uma dica aí pra vocês Quem que não está encaixando Essa parte que fica aqui Não encaixa direito Vou mostrar aí pra vocês como fazer Ela encaixar Tem essa canelitinha aqui Ela é encaixada aqui dentro Ela é encaixada aqui dentro Esse mais fininho aqui O que que acontece Antes de arrancar Tirar e colocar Essa fresta aqui vai abrindo Com uma chave você vai fazer o seguinte Você vai ir apertando Então você coloca a chave de lado E vai apertando Vai apertando Só toma cuidado pessoal Porque aqui é o vidro O vidro do carro, toma cuidado Apertando Tá vendo que aqui tá bem largo Tá vendo que aqui está E aí Olha a diferença Daqui E a diferença Daqui Tá vendo Ó Tá bem aberto E aqui tá bem fechado Tá Agora que eu vou fazer aqui Ó Tá vendo Fechou mais Pessoal Se arranhar aqui Não tem importância Que é essa parte Que vai ficar escondida Tá É só pra vocês Fechando aqui Ó Tá Como vocês fazem Esse aqui também Ó Também fecha Mas aqui Força muito aqui Eu gosto de fazer aqui Ó Joga um pouquinho De força Ó Aí vai fazendo Isso aí pessoal Até lá na ponta Tá Aí pessoal Como fica depois Seladinho Ó No vidro Colado Tá Até lá na ponta Ó Fazendo isso Inteiro aqui Você deixa ele De novo Colado no vidro É Se você for tirar E não ficar Legal de novo É só fazer o mesmo processo Fazer o mesmo processo Porque ele vai ficar normal Não precisa usar cola Aqui Tá Muita gente vai Colocar cola Não precisa Então É isso aí Tá Muita gente vai Muita gente vai Muita gente vai